O que é a palavra de Deus? Ele se inclinou perante mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Duas coisas importantes aqui. O primeiro detalhe é o clamar por socorro. Tem você clamado a Deus por socorro? Por socorro diante dos problemas que você tem enfrentado? Então o primeiro detalhe é clamar, é buscar, é orar, dobrar os joelhos e clamar a Deus. O segundo detalhe é o que diz, esperei confiantemente. Sabe, a oração não é atendida no momento que nós queremos. A resposta nem sempre vem no momento exato que nós pedimos, mas é no tempo de Deus. Por isso nós precisamos muitas das vezes esperar confiantemente. E Deus vai dar as respostas, a solução. É um tempo que Deus nos concede para confiar nele. Confia e entrega. E tudo Ele vai fazer por você. Ele vai cuidar de você. Eu não sei quais são os seus problemas, seus desafios hoje. Mas eu sei que Deus te ama e Ele cuida de você. Se você puder, ore comigo agora. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Nos ajude a cada dia a gastarmos tempo em oração, buscarmos a Ti e confiarmos que o Senhor nos considera aquilo que precisamos no tempo certo. Toma-nos em Tuas mãos. Abençoe este filho e esta filha que está conectado neste momento, adorando ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.